Envolvidos no furto praticado em uma loja de perfumes e cosméticos, lá em Juazeirinho, foram alvos de uma operação. O crime ocorreu no mês de junho passado e quem tem mais informações é ela, a Zenaide Ferreira, agora na tela do povo. Roda aí, meu filho! Os mandados foram cumpridos aqui em Campina Grande porque os alvos são daqui. Quem vai dar mais detalhes pra gente é a delegada Mairana. Delegada, seja muito bem-vinda. Como é que foi essa ação de hoje que terminou com a prisão de dois e também a recuperação de um material, né? Exatamente. Já víamos investigando, porque como você bem disse, o fato criminoso aconteceu no dia 16 de junho, na cidade de Juazeirinho, onde uma perfumaria, no caso, ou o boticário, os elementos ali furtaram vários objetos, mais de 500 perfumes. E depois montamos todo o quebra-cabeça pra ver quem havia participado. E hoje desencadeamos a operação no intuito de prender dois elementos e cumprir vários mandados de busca e apreensão na cidade de Campina Grande. Haja vista que os elementos que participaram da ação, boa parte deles, são daqui de Campina Grande. Então, foi feita a apreensão também de vários perfumes que foram furtados no dia do fato lá de Juazeirinho. Como também a gente recuperou uma vestimenta que um dos elementos usava, porque a gente tem o sistema de monitoramento de filmagem, a gente utilizou também na investigação. E a investigação segue, porque há indícios também de participação de outros elementos. No dia do furto, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a prisão do primeiro envolvido, já era uma pessoa envolvida em crimes patrimoniais. A Polícia Civil deu prosseguimento às investigações com apoio da Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos. E nós conseguimos identificar os demais partícipes dessa empreitada criminosa. Na data de hoje, nós conseguimos recuperar mais uma parte da mercadoria que foi subtraída. As imagens revelaram a Polícia Civil, inclusive as roupas que estavam sendo usadas pelos investigados. As roupas foram apreendidas, são compatíveis com as imagens que nós extraímos. E as investigações continuam, no intuito de tentar identificar quem são os demais envolvidos nessa empreitada.